Hoje, 17 de dezembro de 2015, estamos iniciando uma oitiva com familiares e desaparecidos políticos. Neste momento vamos ouvir o depoimento de Naysand Barret de Araújo, que irá prestar o seu depoimento a respeito da sua vida como filha de desaparecidos políticos. Bom, então, Naysand, nós temos a praxe na nossa Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória Histórica que os depoentes declarem que permitem o uso deste depoimento. Então, após o seu depoimento, nós gostaríamos que você assinasse um documento, permitindo que a nossa Comissão possa efetivamente usar a sua fala, os seus depoimentos, no nosso relatório final e da ampla divulgação da sua história de vida. Então, nesse sentido, vamos ter um tempo para você falar e depois nós poderemos, tanto eu como a Iranice, a professora Iranice, que também faz parte da Comissão Estadual, poderemos fazer uma atenção. Ou quem aqui está, estamos contando também com a presença da professora Natália Venaire e do mestrando de Direitos Humanos, José de Cássio, que estão fazendo parte desta sessão. Então, nós gostaríamos que você seguisse no seu depoimento, relatando um pouco da sua história de vida e especialmente os impactos que teve essa sua especificidade de ser filha de dois desaparecidos políticos. Então, fique à vontade para desenvolver o seu raciocínio. Bom, também seria interessante, caso vocês tenham perguntas, às vezes é um pouco mais fácil para a gente poder satisfazer a expectativa. Bom, eu sou Nhança Indy Barret de Araújo, sou filha de José Maria Ferreira de Araújo e de Soledad Barret de Araújo e de Soledad Barret de Vietnã. O meu pai, ele é considerado paraibano por causa que é de uma família de Santa Luzia, da Paraíba, mas o nascimento dele mesmo foi em Fortaleza, mas passou toda a infância em Santa Luzia, na Paraíba. Estudou lá nos seus primeiros anos, ele entrou para a Marinha com 17, 18 anos e permaneceu lá por um período, ele gostava muito dessa profissão que ele tinha escolhido de ser marinheiro. com o período anterior ao golpe militar, especificamente, eu acredito que no ano ou dois, no máximo, ele se envolveu com a Associação dos Marinheiros, que era uma associação que pretendia melhorar as condições de trabalho da classe pessoal da Marinha e dos Fuzileiros Navais. em um ato, em março de 1964, houve um movimento em função de um aniversário de um dos sindicatos, então os marinheiros que estavam ancorados no Rio de Janeiro foram a esse lugar, nesse momento, isso já tinha uma questão política envolvida, já era vista um pouco como uma certa subversão dos próprios marinheiros. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu também não tenho essa política muito clara, eu tenho lido bastante, mas não tenho memória suficiente como para desenvolver. Mas a questão é que, nesse momento, que foi um ato conhecido com o levante dos marinheiros, do Anselmo, que mais adiante, deveria ser um personagem forte na história da minha família, e todas as pessoas, todos os marinheiros envolvidos naquela situação, assim que foi possível que o ato terminou, estavam todos presos. A partir daí, eles ficam, se não me engano, três meses, incomunicáveis, e depois eles são, inclusive, liberados, mas já com a abertura de um processo que provavelmente iria demorar algum tempo para ser efetivado, o seu julgamento, mas que já ficou meio subentendido que todos eles seriam, de certa forma, considerados culpados. E foi assim que aconteceu, ele foi expulso da Marinha e, logo em seguida, esse processo ao fundar, de certa forma, pretendia cinco anos de prisão, mais algum tempo. Só que ele, já percebendo isso, já entrou na contestividade logo que ele foi expulso da Marinha. Eu não tenho, assim, uma história muito clara do que seria de 1965, 66, até o aparecimento dele em Cuba. A gente não sabe exatamente qual foi todo o caminho que ele fez. Eu sei que ele trabalhou numa metalúrgica, durante alguns meses, tem alguns documentos sobre isso, e depois não sabemos muita coisa. Chegando em Cuba, ele conhece a minha mãe, a Soledad Barri Piedma, ela era paraguaia. Ela tinha chegado a Cuba com um grupo de militantes que era composto, inclusive, por vários dos irmãos dela. Na verdade, eles estavam ainda em formação, ou já tinham, era uma formação nova que pretendia realmente entrar na luta armada. A Soledad era de uma família de muita militância, desde o bisavô dela, quando chegou na América. Era uma pessoa que tinha um olhar muito amoroso para as questões da justiça no Paraguai, escreveu, era um instrutor. O pai da Soledad era do Partido Comunista, foi muito perseguido, foi preso, torturado, exilado. Os irmãos mais velhos da Soledad foram presos. Então, ela vinha de uma família com uma vivência de militância muito forte. E quando eles se encontram em Cuba, tem um comércio, iniciou um relacionamento. Ela sai da organização que ela tinha chegado, que era dos comuns, que eles falam, né, do Paraguai. E passa a fazer parte da BPR, que era a organização que meu pai, nesse momento, também estava lá em Cuba. Tinha outras pessoas, outros brasileiros do grupo da BPR, que mais adiante, alguns deles, vêm fazer parte do que seria o grupo que foi exterminado em Recife. Ou seja, ali em Cuba, naquele momento, dá para entender que é criado como um projeto, assim, de fazer uma base de militância aqui no Nordeste. E meu pai, por ser paraibano, provavelmente está involucrado, e a Soledad, por ter entrado no BPR, também. Então, eu vim lá nascer em 4 de abril de 69. Eles permanecem ainda mais um ano juntos, ou seja, provavelmente eu nasci, eles tiveram alguma convivência comigo, nós três juntos. Existe algum histórico sobre isso, não muita informação, mas existe alguma coisa. E, em junho ou julho de 1970, o meu pai decide, ou é, de certa forma, pela organização, orientado a retornar ao Brasil, continuar a militância. Ele faz isso e, menos de dois meses depois, ele é preso, no dia 23 de setembro de 1970, ele é preso. Ele é entregue, na verdade, o ponto onde ele teria um encontro com um militante, esse militante foi preso. Não se sabe exatamente se ele era um infiltrado ou não, existem algumas questões que estão abertas com relação a isso. Mas se sabe que foi ele que entregou o meu pai, o apelido dele é Dudu, eu sei o nome dele, mas eu não lembro agora. Já está, inclusive, relatado na Comissão Nacional da Verdade, esse caso, essa questão. Então, esse rapaz leva a polícia ao encontro do meu pai, meu pai, a cena que se conhece é que ele sai correndo, entra no ônibus, os policiais vão atrás, esse rapaz vai embora, se auto-exila também, depois. E meu pai é preso no dia 23 de setembro de 1970 e, nesse mesmo dia, ele é levado do COD e, em meio à sessão de tortura, ele morre. Essa informação chegou, assim, para mim, quer dizer, primeiro que ela não chegou assim, né, completa e tudo. Na verdade, foram muitos anos de uma expectativa de possibilidade de não estar morto, né. E, em Cuba, eu mesma demorei muito, assim, para tomar consciência de que eu era filha de dois militantes que estavam desaparecidos. Mas, a questão do meu pai, tinha, assim, certa desconfiança. Com dez anos de idade, mais ou menos, eu comecei a tomar uma consciência maior de qual era a minha condição de órfã, né. Mas, eu não tinha uma certeza, né. O que talvez tenha trazido alguma certeza da questão do meu pai foi quando eu vim, quando deu a anistia, nós viemos para o Brasil e o irmão, o meu irmão mais velho, que seria o irmão adotivo, que é uma parte de uma família aí que eu também vou contar, ele diz que estava no doicódio nesse dia, perguntou qual era o codinome do meu pai, eu falei que um dos codinomes que ele usava era Araribóia. E ele falou, sim, realmente, o Araribóia morreu. Então, assim, com onze anos, eu me encontro com o Ariston, que é esse irmão mais velho da família adotiva que me criou, é que vem, mais ou menos, essa efetivação, assim, da realidade da morte dele, né. Bom, então, ele saiu de Cuba em junho, faleceu, e a Soledad, segundo informações, recebe a notícia da morte dele lá em Cuba. E, assim que ele sai, em junho ou julho, a Soledad vai morar junto com a Damares Oliveira Lucena, que é uma brasileira que tinha sido exilada em Cuba, o marido dela tinha sido assassinado aqui no Brasil, e ela foi presa, ela foi presa com três filhos pequenos, dois filhos de nove anos e uma de três anos. Ela foi separada dos filhos, os filhos foram levados para algum convento, alguma coisa assim, ela ficou muito tempo em uma tortura muito, muito forte. E a organização, quando fez o sequestro do cônsul japonês, incluiu ela e os filhos na lista dos presos políticos que seriam liberados na troca desse cônsul. Então, ela foi liberada, foi enviada para o México, e o Fidel, os cubanos, convidaram ela a se exilar em Cuba. Então, quando ela chegou em Cuba, isso era março de 1970, logo em junho, e julho, assim, a Soledad e ela foram colocadas para morar juntas. E eu fui. Então, já naquele momento começou essa convivência com a Damares, e a Soledad que vinha, até que em dezembro de 1970, a Soledad sai de Cuba também. E eu já fico com a Damares. A Soledad sai de Cuba em dezembro de 1970, ou pelo menos ela desaparece de Cuba, vamos dizer assim, porque depois eu fiquei sabendo que eles tinham alguns procedimentos, do tipo, a pessoa às vezes parava de ser vista em Cuba, mas ela ainda permanecia às vezes um mês. Então, ela deixa de aparecer em Cuba desde essa data. Eu sei que ela esteve em 1971 no Chile, porque eu tenho fotos, depois a irmã dela me deu. Então, ela, a princípio, passa, chega ao Chile, e depois ela também está no Uruguai, nesse mesmo ano de 1971. Então, ela encontra com a família. Eu fiz algumas pesquisas também, eu fiquei sabendo que ela ficou clandestina no próprio... Ela se despede da família como se tivesse ido embora, mas ela fica três meses no Uruguai, escondida, esperando esse contato do Brasil. Ela vem para o Brasil em dezembro de 1971. Ela chega em São Paulo. O contato dela com o Anselmo, que é aí que volta agora o Anselmo, é feito. Então, eles se encontram, vão para Recife, e aí começa esse trabalho dessa base em Recife. Eles ficam um ano trabalhando em Olinda, fingindo que são um casal no começo, depois eles passam a ser realmente, a ter uma relação afetiva, conforme alguns testemunhos. E essa pessoa, o Anselmo, ele era, já nesse momento, um infiltrado, assumido, inclusive, pelos próprios depoimentos que ele deu. E já se falava muito de que ele era um infiltrado, mas ninguém tinha prova, não tinha condições de aceitar essa possibilidade, porque ele era uma pessoa que, no percurso, na trajetória dele de militância, ele deixou Marcas de ser um militante muito carismático. E de, por algum motivo, as pessoas não conseguiam identificar nele essa característica de que poderia ser, demorou muito para que as pessoas aceitassem essa verdade. Mas chegou o momento em que isso foi realmente definido, a organização envia, dá sinais de que está sabendo dessa situação, e ele reage, ativando o que seria uma operação que provavelmente já estava pré-destinada, mas que foi antecipada justamente porque ou ele morria ou as pessoas iriam embora. Então, não era nenhum dos dois casos que provavelmente o Fleury, que foi o responsável por essa ação, queria. Então, para não perder aqueles militantes que já tinham sido ali identificados, ele rapidamente se movimentou e aí todos eles foram presos, foram seis militantes no total, inclusive com a Soledad, que foram mortos, mas teve outras pessoas que foram presas também. Hoje a gente está sabendo disso, devagarinho vão aparecendo outras questões. Mas esses seis militantes foram presos, tem marcas de tortura e marcas de... Esqueci a palavra agora, mas que teriam sido exterminados. Ao contrário do que a mídia na época falou. Então, na verdade, a Soledad foi presa no dia 8, junto com a Pauline Hestu, em uma boutique, onde ela deixava peças de bordados em consignação. Então, ela fazia uma troca, levava... Quando vendia alguma coisa, pagava, mas nesse dia ela já foi, segundo a pessoa que deu esse testemunho, ela já queria cobrar e deixar as coisas, ela queria dinheiro. A gente está tentando criar uma teoria de que provavelmente ela já sabia quem era o infiltrado e queria fugir, né? E para isso precisava de dinheiro, mas não deu tempo. Então, ela entrou na boutique, foi presa. Ela e a Pauline foram levadas muito machucadas já, segundo a moça da loja Esquelas. Inclusive, a Pauline mais do que a Soledad. A Pauline já teria apanhado muito. A Pauline foi levada para um carro a Soledad para outro carro. E no dia seguinte aparece a notícia de que elas tinham sido mortas num tiroteio, num congresso da BPR que tivesse acontecido em um sítio em São Bento, ali perto de Abreu e Lima. E essa história, hoje em dia, já foi, de certa forma, desmentida, pelo fato que se sabe que cada uma daquelas pessoas foram presas em lugares diferentes. Então, tem um testemunho de uma advogada, Mércia Albuquerque, que diz que ao ir ao ML, ela era uma pessoa que tratava muito com preço político, então ela teve acesso ao ML onde estavam os corpos, que o corpo de Soledad estava dentro de um barril nua, né? E que no fundo desse barril tinha um feto. Essa informação, por muito tempo, ficou muito duvidosa, mas hoje em dia, depois de vários testemunhos, realmente, das mulheres com quem elas se relacionavam ali naquele meio, três delas confirmam a gravidez. Então, provavelmente, realmente, ela estivesse grávida e do anselmo, né? Porque não tinha outra pessoa com quem ela estivesse relacionado nesse momento. Então, tem como garantir isso, que é o mais provável. Então, quando não voltam, né? Nem o meu pai, nem a Soledad, pra... É, eu não sei se eu falei a data, isso foi 8 de janeiro de 73, mas ela já tinha saído em fins de 71, de 70, né? Agora ela assassinava. Ela assassinava em 8 de janeiro de 73. Mas eu já estava em Cuba com a Damares, desde aquele momento, né? Com um ano e pouco. Então, a princípio, eu fui continuando a ficar com ela, assim. O governo cubano tinha um olhar muito especial para os exilados, mas, ao mesmo tempo, eles ficavam sem saber exatamente o que fazer. A notícia da morte do meu pai chegou, mas era aquela coisa assim, né? Será que não está desaparecido? A notícia dela também, saiu um jornal, mas, poxa, se ouvia muito falar, eu ouvia falar, mas ela era mulher do Anselmo. Se o Anselmo não ia deixar isso acontecer, ela deve ter sido salva de alguma forma. Então, tinha muitos mitos em cima dessa situação, e a gente não tinha como resolver, como saber. Eu lembro de que, em várias situações, acho que o governo tentou, de alguma forma, como dizer, legalizar uma situação de orfandagem, e aí, ao mesmo tempo, uma adoção. Sei de ter sido outras pessoas terem cogitado a possibilidade de me adotar, mas, por alguma razão, como eu já estava com a Damares, mas eu ia sempre ficando com a Damares, né? E, em 1979, saiu a lei de Anistia no Brasil. Ela tinha um filho mais velho preso, que é esse Ariston, já fazia 10 anos que ele estava preso, ela tinha muita vontade de voltar para o Brasil. E eu, né, começou a ficar aquela situação. E a minha ascendia, né, como é que ela vai ficar, com quem ela vai ficar. Então, é importante dizer que, quando eu nasci, a Soledad, ela fez uma certidão de nascimento falsa. Provavelmente, com o nome que ela usava, e o nome do meu pai, que eu não sei qual era. Então, minha primeira certidão foi na Sandy, Sosa del Sol. Então, na minha infância, foi esse o documento que eu usei, foi esse o nome que eu tinha. Ao se cogitar a possibilidade, ou não, na verdade, isso aconteceu. Ao eu vir para o Brasil com a Damares, o governo, de certa forma, para facilitar essa entrada no Brasil, sem que gerasse nenhum prejuízo, tanto para a Damares como para mim, eles fizeram uma certidão como se eu fosse filha legítima da Damares. Então, eu passei a me chamar na Sandy, Sosa de Oliveira Lucena, e também mudou a minha data de nascimento e o ano de nascimento, para que coincidisse que ela tivesse entrado grávida em Cuba. Então, isso tudo assim, mexeu bastante comigo. Eu fui ficando meio, né, poxa, isso não é verdade. Mas tudo bem, era uma situação que eu também não tinha controle. Eu sei que eu vim parar no Brasil, né? A gente chegou aqui em abril de 1980. Abril de 1980. A princípio, a Damares disse que eu pedi muito para vir. Eu até acredito, realmente. Mas é que aquela menina, quando ela veio para cá, em pouco tempo ela morreu. Assim, eu estou falando assim de forma radical, mas é que realmente tem muitas coisas de mim mesma, daquele período, que eu não lembro. E depois eu fui me dar conta disso, com mais verdade, porque eu encontrei uma carta que eu tinha escrito em Cuba para o meu irmão, ele estava preso. E quando eu li aquela carta, eu falei, gente, essa era eu? Assim, uma pessoa com uma consciência, uma facilidade de expressar, alguns sentimentos, algumas coisas que eu não era mais, né? E também me dei conta de que tinha alguma coisa acontecido, porque aos 20 anos eu tive uma sensação de despertar, como se eu tivesse passado muitos anos dentro de uma nuvem, assim, alguma coisa. mas nesses 10 anos que eu passei no Brasil, antes de acordar de novo, vamos dizer assim, para a vida, eu tive muitas questões, assim, que eu consigo ainda identificar. Entre elas, por exemplo, logo que, ainda com 11 anos, quando eu vi um avião, por exemplo, eu chorava, porque o avião, né, que tinha me trazido para cá com 17 horas de voo, quando nós chegamos, a família da Damares, era uma família que não tinha condição nenhuma, ou seja, aquela velha história de uma mão na frente e outra atrás, né, com quatro crianças, na verdade, éramos quatro, porque a Eudia estava lá, e ela, viúva, o filho tinha acabado de sair da prisão, ou seja, para conseguir emprego, essas coisas eram muito mais difíceis, apesar de que o Ariston sempre teve, como ele era preso político, já se previa muitas coisas, não tinha muitos amigos, né, pessoas que deram oportunidade de trabalho a ele, mesmo assim, para sustentar uma família inteira. Então, a Damares, a princípio, tinha uma casa onde ela poderia ter chegado para morar, mas essa casa tinha sido usurpada pela madrasta, que não permitiu que ela usasse a casa, então, por dois anos, ela abriu um processo contra a madrasta, e por dois anos, teve que pagar o guel. Então, tinha uma outra família brasileira, que estava exilada em Cuba, que já tinha retornado, que elas foram sempre muito amigas, né, que é a família Coqueiro. Aí, elas foram morar juntas, mais uma vez, na solidariedade, tentar segurar esse momento. Ela tinha duas filhas também. Então, assim, foi muito difícil se sair de uma realidade, que por mais Cuba não é pobre, é simples, é diferente, né, as pessoas, às vezes, vão para Cuba e como elas têm uma mentalidade, às vezes, assim, uma perspectiva muito burguesa da nossa realidade, né, do nosso sistema, não consegue ver que ali não é que há pobreza, há simplicidade e muitas dificuldades, com certeza. Então, foi muito chocante. Fora a questão, o Brasil é pobre na dimensão humana, coisa que Cuba não é, né. Então, por exemplo, coincidentemente, eu estava entrando no período da adolescência e me incomodava muito, a promiscuidade que existia, o assédio, né, dos homens, tudo isso foi, assim, foram várias coisas, tudo misturado, né. A outra questão é que eu não tinha documentos, eu entrei aqui com um passaporte que não foi carimbado, ou seja, eu era fantasma, eu não tinha como provar que eu tinha entrado no Brasil, porque a minha certidão levava o nome da Damaris, mas eu era cubana, e Cuba e Brasil não tinham relações diplomáticas, então, não tinha uma embaixada, não tinha nada que eu pudesse fazer. E mesmo que a gente pudesse fazer alguma coisa, a Damaris ainda era recém-chegada de Cuba, tinha todo o preconceito de quem chegasse de Cuba, a gente estava em um período de ditadura ainda, se você fosse beber, em 1980, a diretoria de ensino se chamava delegacia de ensino, então, delegacia era uma palavra forte para quem, né, então, a gente não conseguiu legalizar a minha situação, isso de a pouquinho foi minando a minha relação com a escola, então, eu cheguei aqui na metade, eu cheguei aqui com a quinta série pela metade, terminei a sexta série, a partir da sexta, sétima, já tudo degringolou, misturou com a minha rebeldia adolescente, frustrada e todas essas questões, e eu fui enrolando essa história toda até a sétima série. Depois eu demorei mais um ano, eu perdi vários anos, assim, nessa brincadeira, e eu consegui terminar por via de supletivo a oitava série, então, eu terminei o ginásio com esse nome, na Sandy Oliveira Lucena, e já não consegui ir para frente porque eles exigiam que eu mostrasse um RG, que eu apresentasse um documento, alguma coisa, eu não tinha nada e também não queria fazer, porque eu achava que esse não era meu nome, eu também não queria fazer, tinha uma coisa assim, de não tanto pela Damaris, porque ela é minha família, minha mãe, o homem, mas é porque tinha aquela coisa da verdade, eu costumo dizer que eu já persegui a verdade nesse momento, e também porque a gente não encontrava meios de tornar isso real, não tinha, passou por vários advogados, o Eduardo Greenhal, aquele que na época era o deputado Ayrton Soares, várias pessoas se dedruçaram sobre aquela condição e não encontravam forma de levar adiante. Eu tinha medo também de a gente levar adiante a Damaris mais para frente, pudesse ser de alguma forma punida por uma condição de, como é que fala? Falsa. Falsa, isso, falsidade ideológica. Ideológica, exatamente. Então, tudo isso ficou assim. Então, eu vivi 16 anos no Brasil sem documentos. Até, até... Eu cheguei em 80, exatamente. Em 96 eu tive meu primeiro RG e isso só aconteceu porque durante toda essa trajetória de vida algumas coisas foram acontecendo, alguns encontros milagrosos, algumas coincidências da vida. Uma delas foi a minha família por parte de pai viu uma reportagem de um ex-marinheiro chamado Paulo Conserva no jornal. Isso em 1982, 83. E ele falava de um paraibano que tinha sido morto e que tinha uma filha em Cuba. A minha família aqui da Paraíba procurou por ele, marcaram, fizeram uma entrevista inclusive com ele, tem essa entrevista. e aí ele falou que era o José Maria, o José Araújo e tal, e que tinha uma filha, mas o José Maria estava morto. Então, para eles, essa confirmação da morte do meu pai, apesar do meu tio Paulo já desconfiar, por já ter visto o nome dele, ou o nome parecido na lista, uma lista de desaparecidos políticos que já vinha rodando assim pelo Brasil, aquele momento foi um momento assim definitivo. não, realmente ele foi morto. Mas ele deixou uma filha, então eles começaram todo esse processo para encontrar a filha, até que chegaram até mim e ele também começou alguns esforços assim para ver o que, o que o meu tio poderia ajudar. Além de toda essa aproximação que eu comecei a ter com a minha família, eu conheci a minha avó, meus primos, meus tios, vim para cá várias vezes. mas a base que eu milhava sempre foi a Damares, isso aí eles respeitaram sempre muito também. E a outra coincidência foi que essa senhora que foi morar com a Damares, as filhas dela foram para Nicará, elas foram fazer um trabalho de solidariedade lá de apoio naquele período da década de 80, que também era bem complexo lá. E encontraram uma paraguaia, essa paraguaia soube que elas tinham vivido em Cuba e perguntaram se ela conhecia a maçã de filha da solidariedade e tal, e elas ficaram meio assim, mas conheciam, né? E aí foi nesse ponto que foi retomado o relacionamento com a família da solidariedade, porque em Cuba, a família da solidariedade sabia que eu estava lá, porque quando a solidariedade saiu e encontrou com a irmã no Chile e contou, olha, eu tenho uma filha, ela está lá, tá com a Damares, então se aconteceu alguma coisa comigo, vocês procuram. Então, eles sempre tentaram procurar. Só que a solidariedade contou para a irmã dela, e só para a irmã dela, se não me lembra, para a Nani, que tinha feito uma outra certidão, uma certidão com os nomes verdadeiros em Cuba. E a gente não sabia disso. Então, quando começou esse processo de reencontro com a família da solidariedade, houve um momento em que eu encontrei a Nani. Isso foi no começo da década de 90, acho que foi em 1991. E ela não acreditou que eu não tinha documento, falou, não, mas a solidariedade fez um... Mas eu acho que nem os cubanos sabiam que tinha essa identidade, essa incertidão. E aí, ela pediu para alguém ir lá buscar esse documento, ou seja, três anos depois, a gente conseguiu ter esse documento em mãos. que, inclusive, foi o tio Paulo que foi buscar na Venezuela, em Caracas, onde ela morava. E... Eu acho interessante que isso é um ponto de interseção entre as famílias, né? Ele voltou apaixonado pela Nani, porque ela era uma cantora apoclórica, era, instrumentista, ela já faleceu. Então, ele que trouxe esse documento e aí, a partir daí, começou, fez a tradução, depois fez um novo registro. Então, em 1995, 96, Nascente Oliveira Lucena desaparece e nasce Nascente Barrett de Araújo, que nasceu primeiro como Nascente de Araújo Barrett. Isso é importante falar porque isso vai implicando nos meus filhos, toda essa questão, né? Então, a minha primeira filha e a Alice, quando ela nasceu, eu era Oliveira Lucena. Então, ela é e a Alice Lucena do mundo. A minha segunda filha, quando ela nasceu, era Nascente de Araújo Barrett. Então, ela é Ibit, Barrett e Queirolo. E os meus outros dois filhos nasceram quando eu já usava o nome que eu uso agora, que é Nascente de Araújo Barrett. Então, eles são Diana e Abel. de Araújo Barrett. Se não, você disse Barrett de novo no final. É? Não, porque a Ibit é Barrett. Ah, entendi. O seu próprio nome. O meu próprio nome é Barrett de Araújo. Isso. Então, eles são López, de Araújo López. Ou seja, a Ializ e a Ibit hoje, se for olhar o papel, não são minhas filhas. Principalmente a Ializ, porque a Ibit eu acredito que eu consiga fazer essa liberação. A Ializ, inclusive, já trago uma ótima notícia, foi sexta-feira, dia 11, eu fiz um processo dela com a Comissão de Anistia, porque em 2013 eu me percebi que a única forma que a gente tinha de mudar o nome da Ializ seria por intermédio de uma ordem da Comissão de Anistia, porque só ela compreendia esse contexto da ditadura. E deu certo, foi julgado agora dia 11, então, dia 11 de dezembro, junto com a Soledad. Foi julgado o processo da Ializ e da Soledad foi definido lá numa comissão especial em Belém, Pará. Então, o pedido era esse, que a Comissão de Anistia orientasse para que o nome dela, para que ela passe a ser minha filha. Porque essa mudança de nome não foi processual, foi interrompeu, na cena de Oliveira do Cine desapareceu. E aí, quando desaparece na cena de Oliveira do Cine, desaparece uma história postulativa, desaparece qualquer outra coisa que eu tivesse, que não era muita, mas... E aí, eu tive que também, em 96, eu já tinha minha terceira filha, dentro desse processo todo, assim. Então, eu não conseguia voltar a estudar. Eu voltei a estudar 20 anos depois de parar. Também, porque eu não tinha como provar que na cena de Araújo, do Barret, de Araújo, tinha feito até o ginásio. E a educação no Brasil não permitia isso, a não ser por apresentação de um documento. Até que houve uma mudança na lei onde você podia fazer uma prova que demonstrasse os seus conhecimentos. então, eu fiz uma prova e consegui entrar para fazer o ensino médio pelo EJA. Eu fiz numa escola que tinha, inclusive, dentro da Unicamp. Demorei três anos para fazer porque eu trabalhava cuidar da família e tal. Mas isso já depois de 2000 e agora, faz pouco tempo. Bom, acho que é mais ou menos isso. Tem muitos detalhes desses impactos no que se refere à questão da identidade, do nome e tudo. Mas, basicamente, acho que vou abrir para as perguntas caso vocês tenham algum interesse. Obrigada pelo seu depoimento. É realmente uma história limpa da sua vida envolvendo sua mãe e seu pai. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco como realmente você hoje se sente a partir desse percurso. Que impacto psicológico, como você se vê essa questão da identidade formal e atrapalhou bastante essas mudanças todas de nome. Você explicitou esse processo mais formal e oficial. Mas, você, como pessoa, que outras palavras você poderia ainda falar sobre essa questão da sua identidade? como você se vê olhando para esse seu passado? Bom, nessa dimensão mais psicológica, afetiva, emocional, como 20 anos quando eu despertei, eu me dei conta que eu não sabia quem eu era. assim, foi um choque aquelas perguntas básicas quem eu sou, aonde estou, por que estou, né, umas coisas assim bem, só que eu já tinha uma filha, já tinha a Alice, aí eu rompi o relacionamento, eu vivia em São Paulo, eu tinha, no meio dessa minha loucura toda, por eu não ter como acessar, ou seja, me faltavam tantos os direitos, vamos dizer, eu não tinha como trabalhar, não tinha como estudar, não tinha formação, não tinha nada, então eu vivi sempre de jeitinhos, né, então, ou amigos que às vezes ofereciam um espaço de trabalho, então eu sempre fui muito instável, eu não conseguia permanecer muito tempo em lugar nenhum, né, vamos dizer assim, eu não me sentia capaz de nada, vamos também dizer assim, mas ao mesmo tempo, assim, é complicado dizer, porque eu me sentia muito, tinha muitas dificuldades, mas parece que tinha uma força, assim, dentro de mim que revertia sempre tudo, assim, como dizem, por exemplo, eu não tinha como trabalhar e tal, então eu me envolvi com teatro, porque o pai da minha primeira filha era de uma companhia de teatro, então eu me envolvi com teatro, logo em cima da realis, nasceu, comecei a trabalhar como modelo em São Paulo, só que em São Paulo na década de 80 era uma loucura, né, e quando eu tive esse despertar, a primeira coisa que eu percebi que aquele lugar não era o lugar que eu queria estar, que eu estava apenas, mas eu não queria estar, então eu saí de São Paulo, eu larguei tudo, larguei trabalho, larguei pai da filha, eu entretei ela e oito meses internada, eu costumo usar essa palavra mesmo, numa casinha no interior de São Paulo que se chama Garça, a cidade, perto de Marinho, e ali eu me dei conta, assim, ou eu talvez tenha me voltado para questões energéticas, mas eu fiz um trabalho de autocura, assim, para recomeçar alguma coisa, depois eu fiquei com muito medo, voltei para São Paulo, mas, assim, medo de ficar sozinha, de ficar louca, qualquer coisa, eu não sei. Como você sobrevivia nessa cidadezinha? Eu não sei te dizer, na verdade, assim, eu tinha um pouco a ajuda do pai da Yaliz, que inclusive, acho que mantinha a questão do aluguel da casa, e eu tinha alguns amigos que eu tinha justamente conhecido pela questão de ser modelo, eu sempre fui muito de agitar coisas também, de inventar, tal, eu não sei, de falar a verdade, eu não tenho ideia, não lembro, assim, como é que eu fiquei, eu não sei, eu acho que era um pouco, assim, em parte pela ajuda mesmo, do Paulo, do Paulo também, às vezes, provavelmente, deve ter me ajudado, e eu como modelo, ganhava muito pouco, porque eu não era uma modelo, mas eu fazia alguns trabalhos, né, então, quando estava aqui, e eu sempre me atirei muito, assim, então, eu trabalhava na confecção dessa menina, ela engraçada, dá pro jeito, eu não lembro bem, exatamente, como é, dá pro jeito. Mas quando eu voltei, eu comecei, eu lembro que eu vende, eu comecei a vender pão de mel, eu estava namorando um rapaz, com a família dele, então, eu vendia pão de mel, só que eu fiquei três meses em São Paulo, e aí, eu já não consegui mais me manter, e aí surgiu uma oportunidade de conhecer Florianópolis, do nada, eu fui pra Florianópolis, falei, é aqui que eu vou ficar, meu lugar, voltei um mês depois, com tudo, com minha filha, com a gente, eu lembro que eu tinha, eu cheguei, eu dei um cheque predatado, eu aluguei uma casa, com um cheque que eu nem sei, tem a fonte a fonte, e falei, olha, eu vou voltar, na época lá era uma época de perigo, assim, de baixa temporada, então era barato, eu fui, e eu lembro que eu cheguei com um monte de tralhas minhas, com a EALIS, e o dinheiro que eu tinha, deu exatamente, da rodoviária ao táxi, até a casa, e a partir daí, não tinha nada, mas eu tinha o mar, na frente, e tinha, e aí eu comecei a andar, bastante na praia, e vi que tinha, o mar de Florianópolis da Bahia, não sei se vocês conhecem, tem uma cidade que se chama Santo Antônio de Lisboa, que foi onde eu cheguei, que é perto de São Baqui, que é um cemitério indígena, um lugar maravilhoso, e tem essas conchinhas, lavadas, então eu comecei a catar conchas, catar conchas, comecei a fazer tolares, amarrado, depois com o tempo, aí eu virei artesana, no segundo dia, eu estava na praça Quinta, que é a praça, onde os artesões, expunham, lá no chão, os paninhos, essas coisas, eu dei uma diante. E fui aprendendo também, aprendi a mexer com o alicate, ou seja, eu fui desenvolvendo, isso é uma coisa muito da minha personalidade, eu nunca estou no mesmo lugar, hoje estou aqui, amanhã estou ali, passinho, passinho, então eu sempre fui, e eu trabalhei sete anos como artesã, nesse meio do caminho, eu encontrei o que seria o pai dos meus três filhos menores, a gente passou uma parte dessa trajetória juntos, e para o irmão. É, durante esse processo todo, eu também fui desenvolvendo, ainda em São Paulo, uma certa tendência artística, assim, né, talvez porque eu me relacionasse com artistas da época, e eu comecei a soltar, e eu me sentia muito bem, eu então comecei a escrever, ia pintar, desenhar, fazer algumas coisas, então, fazem 25 anos, ou mais, que eu escrevo, que eu, inclusive, agora tem um livro meu que foi aprovado, por uma editora, um livro de poesias, que deve sair por aí, mas, assim, muito, como dizer, muito autodidata, e muito, muito instintivo, assim, muito de, nada muito estudado, nem com muita consciência, então, na verdade, eu sempre me vi, assim, como uma pessoa inferior, não tem como negar, né, a questão da inferioridade, pelo fato, de não ter acesso, né, a questão da inferioridade, foi uma coisa bem, bem difícil, mas, ao mesmo tempo, eu também fui muito autodidata, isso que eu estou falando, eu sempre dava um jeito de me auto, né, gestionar para a autoestima, eu fui sempre muito depressiva, por muito tempo, então, quando eu fui para Florianópolis, eu morei 13 anos lá, foi também um trabalho, de autoterapeuta, então, eu me voltei muito para, eu sou uma terapeuta holística, eu sou reikiana, eu sou, ou seja, eu mesma fiz todo um trabalho, pessoal, terapeuta, vamos dizer assim, agora, que, eu acredito que, me salvou, os filhos também salvam, viu, isso também, né, foram quatro, então, cada, e a culpa, exatamente, a mim, pelo menos, me promovia, muita força, pela responsabilidade, pelo comprometimento, eu tinha que ser mãe, também, para entender, e trabalhar, o abandono da solidar, né, e, e também tinha que entender um pouco da história, para entender os motivos da solidar, então, assim, eu fiz, muitas, eu me sentia sempre muito sozinha, também, isso é uma coisa que, que ficou forte, por mais que eu tivesse a família da Damares, eu era, a Damares também, na sua afetividade, ela também sempre esperou, que alguém da família, pudesse vir me buscar, então, a gente ficou sempre assim, né, é, é difícil para ela, também, né, se apegar, e, depois, ter que abandonar, né, ficava numa situação meio difícil, mas, até hoje, tem um relacionamento de muito amor, e muito carinho com ela, com os filhos, então, eu acho que, a coisa começou a tomar uma nota, nova forma, a partir do momento que eu ganhei o meu RG, que, coincidentemente, foi quando, se iniciaram, os processos, no Brasil, de reparação, de busca pela memória, verdade, né, justiça, ou seja, os familiares desaparecidos políticos, as lutas deles, deixaram de ser invisibilizadas, e tomaram, ganharam força, eu não estava diretamente envolvida, eu estava escondida, no meio do mato, literalmente, assim, não queria nem que ninguém me achasse, o primeiro momento, assim, que acontece, esse aparecer, meu, vamos dizer, primeiro não, tem vários, eu dei entrevista na Marília Gabriela, eu lembro agora, antes disso, eu me sinto, assim, que foi um pouco, a figura, que também chamou atenção, durante o processo, entre 94 e 95, dizendo, olha, tem situações aí, que precisam ser resolvidas, e a minha era essa, que eu era invisível, que não tinha documento, que eu estava clandestina, depois, teve uma reportagem do jornal Zero Hora, isso já em 96, que me mostra como cidadã, fantasma, né, era essa, o slogan, uma manchete, e aí, eu também começo a tomar contato, comigo mesma, no sentido de, todo mundo estava me dizendo, quem eu era, né, era uma coisa estranha, eu talvez não quisesse, me aprofundar tanto, nessa verdade, mas, como todo mundo estava, me dizendo, quem eu era, eu acabei ouvindo, e começando a me interessar, e aí, tinha aproximação da família do meu pai, aproximação da família da minha mãe, em todo esse contexto no Brasil, de tentar encontrar essa verdade, que estavam nos arquivos, todos esses processos, eu lembro que em Garça, eu vi a foto do meu pai, no jornal, porque ele foi um dos identificados no IML, quando, na questão de São Paulo, lá, estavam começando a se abrir os arquivos do IML, a foto dele foi identificada, então, assim, toda hora, por mais que eu não quisesse, a minha história chegava até mim, né, e não é que eu não queria, na verdade, eu não, 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 não tinha, eu estava em processo de entender, de compreender, era muito doloroso, na verdade, é uma coisa que eu costumo falar, essa questão da forma da morte deles, né, uma coisa que, te deixa, em meio a um conflito, né, essa relação entre bandido, né, terrorista, e essa forma sanguinária de morrer, tudo isso leva a questão da morte, num âmbito muito escuro, né, muito negro, muito da, da, muito distoante, né, está no outro lado, não é a luz, não é a paz, não é a brancura, não, é o outro lado, isso atormenta bastante, hoje em dia não mais, digo, mas naquele momento era muito forte, é, então, eu ouvi esse processo junto com o Brasil, eu sinto que eu vim fazendo esse processo junto, para entender, e tem essa questão que é muito importante também, quando você, você quer ser você, independente de quem foram os seus pais, acho até que isso deve ser um processo natural para todos, mas para a gente, que é, esses dias eu estava lendo um outro depoimento de um rapaz que fala bem parecido, para a gente que, 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 que é filho, de uma pessoa, que ganha uma visibilidade, uma popularidade, como a Soledad, por exemplo, meu pai agora ganha mais visibilidade, mas a Soledad sempre, você nunca é você, você é filha dele, a Soledad, né, você, então, eu acho que hoje, depois, eu acredito que eu já devo atar alguns anos, assim, tentando justamente, não que seja um percurso, um objetivo, mas eu sinto que já vem acontecendo isso, ou seja, se trabalhou muito, se está trabalhando muito a filha da Soledad, eu colaboro com pesquisadores, hoje eu faço parte de um projeto de cinema, um projeto bibliográfico, eu estou o tempo todo, me doando, para a história dela, e é impossível separar a minha história dela, mas é possível levar a minha história, acho que eu estou nesse processo, assim, de qual vai ser a minha história. Obrigada, que eu tenho, que eu tenho algumas, não sei se tem, não vou me falar, não vou me falar sobre isso, primeiro, agradecer a tua presença, na Comissão de Verdade, dizer que, nome à turma, você foi modelo, você é linda, a tua história é linda, entendeu? E uma coisa que eu fico, até me emociona também, porque eu tenho vivido, nos últimos dois anos, trabalhando com os familiares, de uma família, que é bastante conhecida na Paraíba, que é a da Elisabeth Teixeira, e sua conversa, é muita conversa que eu tive, em particular, com a Marinês, que é a filha da Elisabeth Teixeira, a filha caçula da Elisabeth, e uma coisa bastante parecida, que eu via com vocês duas, você chama teu pai de meu pai, várias vezes falou, meu pai, a solidariedade, nenhuma vez você chamou de minha mãe, é só a solidariedade, a solidariedade, a Marinês também, ela sempre chamou a Elisabeth Teixeira, só a Elisabeth, pela primeira vez, ela chamou de mãe, no memorial da Cilha de São Paulo, e ela também, entrou no processo de depressão profunda, inclusive ela ainda está nesse processo de depressão, ela não consegue falar a palavra, não conseguia, até aquele momento, que foi em 2014, falar a palavra mãe com a mãe dela, aí eu te pergunto, o que que faz você não chamar a solidariedade de mãe, mas chama-se a Maria de pai, porque quando prenderam meu pai, porque quando prenderam meu pai, quando encontraram meu pai, mas a solidariedade sempre é a solidariedade. eu acho que é porque eu tive uma substituta de mãe, e não tive uma substituta de pai, eu acho que é por aí, por exemplo, eu chamo, e essa coisa, às vezes eu falo mãe, mas tudo indo falar da Damares, então eu acabei adotando mãe, a Damares, e solidariedade, não que não seja a minha mãe, mas é a mãe que não é a Damares, então eu fico, mas essa coisa da dificuldade, quando eu fazia teatro, eu tive um professor, e ele me colocou para falar um poema do Drummond, uma coisa que falava mãe, pai, eu não conseguia pronunciar essas duas palavras, eu tinha 18 anos, e não conseguia falar mãe, e pai, nem, entendeu? Aí eu até o outro, mas eu acredito que seja, porque como a Damares teve um papel muito fundamental como mãe, desde pequena, desde que eu tenho um ano que eu moro com ela, então, quando eu penso em mãe, eu penso na Damares, mas eu costumo dizer que a Damares é a mãe de terra, é a solidariedade, é a mãe de luz, então assim, eu vejo a solidariedade como a minha mãe, mas uma mãe, né, biológica, assim, a mãe, que é aquela mãe que a gente costuma representar como mãe, pela criação e tudo, é a Damares, então cria essa, e pai só tem um, né, então não teve uma figura masculina, que de repente se tivesse tido um outro pai, talvez eu já falasse diferente. Ah, interessante, interessante. A outra é, você entraste com o pedido de, na condição de amecida com a filha? Sim, sim, então, esse processo já foi, aconteceu em 2013, inclusive, 2013, 2013, é, o meu, é que, assim, eu tinha, o meu processo, o processo do meu pai, eu coloquei em 2008, foi julgado em 2014, agora, o meu processo foi julgado, até com uma certa antecipação, porque houve uma especial de filhos e netos, que estava, é, eu, até o meu, os meus irmãos adotivos, acho que foi um precedente, né, que foi aberto, em relação aos filhos e netos, então por isso que o meu foi julgado ali junto, acho que foi, no começo de janeiro, exatamente, de 2013, então eu sou anistiada, meu pai também foi anistiado, agora o ano passado, a Soledad foi anistiada, agora dia 11, e a Vista foi anistiada, a sua filha também foi, foi anistiada, essa é do nome, essa que eu ia dizer, a primeira, porque ela, quando ela nasceu, eu estava, numa condição, né, eu tinha 17 anos, quando ela nasceu, e até os 26 anos, ela cresceu comigo, nessa condição de, né, por exemplo, um fato que, que eu, eu peguei uma peroninha, como é, a gente pegou um táxi, para uma filha paulista, eu e ela, ela pequenininha, e veio um cangurão, que estava perseguindo, bandidos, e bateu no táxi, arrastou ele, assim, pela paulista, tal, não sei o que, a gente, né, rodou, meio assim, e até quebrou o vidro de trás, e aí eu parei, olhei para ela, tinha uns pontinhos de sangue, porque isso foi preocupado, a polícia parou, de perseguir, porque tinha acabado, de acontecer um acidente, veio para ver como a gente estava, e queria levar a gente, para a delegacia, e eu, não, imagina, olha, não pode, né, tipo, eu não tinha documento, ela, era uma criança, eu fiquei morrendo de medo, então a gente vivia muitas situações, viajar, era um dilema, era provavelmente, chegar lá no doado, qual ano? Então, ela nasceu em 87, até 96, quando eu não tinha documento, a gente não podia viajar, ah, então o teu documento é em 96, o RG, o RG é 96, ela não é 86, não, é 86, é carteira de trabalho, tudo isso é 96, a minha primeira, a primeira assinatura que eu tenho, na minha carteira de trabalho, é de 2008, a primeira, comentada, eu vou dizer assim, e ainda nem é tão, mas você teve também algum reconhecimento daquela comissão, que também tinha uma reparação, né, a comissão, eu não fiz o processo, nesse momento eu discordava totalmente daquela situação, e quem fez o processo foi o Tio Paulo. Mas fez pra você, fez pra mim, vou dizer assim de uma forma feia, né, mas me enfiaram aquele dinheiro todo com ela abaixo, né, e eu não sabia o que fazer, porque isso foi quando? Isso foi em 96, também. não é que a comissão foi embora, né, foi em 96. Assim, foi uma coincidência, todos esses processos, assim, a partir de 94, 95, foram se dando, e em 96 eu tinha o documento, e ele pôde fazer o processo, senão não teria também, né, foi bem interessante, mas eu não queria, eu não acreditava, eu ainda tava muito, assim, sentida, né, por toda a situação, não entendia exatamente nada, muito pouco, não entendia de tudo isso, mas, quando veio, eu entendi que aquilo tinha valor, e que o único que eu sabia é que eu não ia usar aleatoriamente, tipo, eu não ia comprar uma mansão, entendeu, e me encher, não, então, eu lembro que eu gastei 13 mil por uma casinha, tipo assim, era a casinha mais barata do bairro que eu morava, né, e, assim, comprei equipamentos de trabalho, coisas, né, e, claro, estabilizei, e isso foi super importante, foi, eu costumo dizer que a reparação econômica, apesar da gente se negar, e ver toda essa, no meu caso, assim, foi extremamente importante para que, para que eu pudesse, assim, até relaxar e investir nessa compreensão desses processos todos, também, investir um pouco na educação, na estabilidade dos meus filhos, né, que também viveu dentro dessa loucura que era a minha, meu movimento, instável, insegura, na educação, né, a outra é, você disse que você saiu de Cuba aos 11 anos de idade, qual é a lembrança que tu tens de Cuba, né, a tua vida em Cuba, você disse que o governo tratava, tinha respeito pelos exilados, exilados, porém, ficava meio solto, aí eu queria, mesmo como criança, eu estar avisando, como é, como é que se encontrava em Cuba com os, esses lados? Então, na verdade, assim, eu tive várias questões com Cuba, pessoais, assim, que também, como explicar, vamos ver, eu era, quando a Damaris, quando a solidarca foi embora, eu provavelmente já estava uma outra, um ano e oito meses, só que aí, já estava numa outra circunstância, a Damaris já estava morando com a tia, a Tercina, ela também foi uma exilada, ela saiu com uma, duas, acho que quatro crianças, então, ficamos numa casa com oito, oito crianças, quer dizer, oito, o último já não era tão criança, assim, os dois últimos, né, e eu era a menorzinha de todas, eu era a caçula, então, assim, às vezes, as minhas lembranças de Cuba não eram boas, porque você ser caçula no meio de uma família dessa toda, tem muito abuso, assédio, então, assim, eu lembro que até muito pouco tempo, até eu voltar a Cuba, eu diria assim, eu voltei a Cuba, a Cuba em 2012, eu ainda tinha lembranças, meio, mas não era exatamente do sistema em si, né, eu tenho lembranças do sistema, bom, assim, como solidariedade, né, essa coisa de você, não tinha, você não se sentia mal, mas eu tinha memórias afetivas estranhas, entendeu, então, eu tive uma coisa meio confusa com Cuba, ao mesmo tempo, eu tinha um olhar muito crítico também, com relação ao sistema, né, hoje eu consigo compreender de uma forma mais ampla, mas na época me parecia assim, que a questão das liberdades, né, eu criticava também, um pouco assim, mas eu era pequena, nessa época você está falando, eu morava lá, eu sempre fui uma criança que não brincou na rua, né, eu sempre fui muito de ficar sozinha, de construir castelos, casinhas, coisa muito manual já, muito voltada para a questão, é, depois, com seis anos, a Damares sai da casa da, da piscina, da tia, a gente se divide, eu sinto falta nessa situação também, eu sei que eu, que eu fiquei bem, que eu era apegada, não toda, mas é uma que eu, tinha três ali, que eu não ia pegar nada, mas são coisas particulares, assim, mais da, eu estudei em Cuba, em um colégio, teve primeiro um círculo infantil, depois, Cuba tinha uma proposta de ensino também, na verdade a gente tem que ver, que a gente está falando de 10, 15, 20 anos após a revolução, ou seja, ainda está em construção esse processo, o sistema, eles têm uma valorização enorme em cima da criança, a criança é tudo, então eles cuidam muito da criança, e aí tem as escolas primárias, elas são semi-internados, você passa a semana inteira na escola, passava, acho que agora não é mais, semana inteira na escola, isso aí é para casa de fim de semana, então esse estar aí nessa escola, é meio confuso, assim, para mim, as minhas experiências, você perguntar para a Thelminha, que é a minha irmã, ela amou, adorou, sempre fui chefe de escola, então acho que era uma coisa muito minha pessoal também, assim, não sei te explicar, tive experiências extra-sensoriais e extraterrestres, aquela do índio que eu contei na urgência, que sempre me visitava, o índio nos sonhos, então assim, eu não sei te dizer, eu acho que se confundiu um pouco, assim, entre o que eu realmente sentia, e por ser criança não conseguia discernir, como as pessoas me viam, eu lembro, isso é uma coisa que me afetou bastante por muito tempo, todo mundo olhava para mim, nossa, que menina bonita, 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 eu lembro de ter pedido, até, de pensar o pedido em fazer uma plástica para ficar feia, porque eu me incomodava, que as pessoas me olhassem como um ser, e também, eu sabia que não era só bonita, era bonita porque era filha da solidar, que era linda, então tinha, sempre teve um também um contraponto a isso, sabe, não sei se eu respondi a pergunta, mas é, eu acho que, então, Nazaré, ou Nicásio, se tiver também alguma questão, pode fazer. Eu fico pensando assim, porque, veja só, a violência, ela não se encerra no ato, não, você está aqui, Nazaré, então, eu vou poder também, é, eu vejo assim, a violência não se encerra no ato, né, então, de certa forma, é como se, mesmo o Brasil, no processo de redemocratização, é, há um eco, muito forte, a violência, nos corações, nas cabeças de quem viveu, não é, então, dá um baixo, dá um, dá um recorte, quando você diz assim, aceitar a reparação, fazer com que o governo brasileiro, adivinita, que ele, biologramente, é a vida de vocês, né, cada, cada fato desse, é, é um, é um ponto que você vai, lutando, nessa violência, porque a violência, acende a cor, não é, então, é preciso que essa violência, estanque, é preciso que esse sangue, estanque, e cada processo desse, é como se fosse, processo de cura, processo de ré, de uma restauração, não é, e eu fico imaginando assim, de certa forma, você está sendo, você está gestando, é, você está gestando, uma, uma personalidade, identidade brasileira, nessa ida para a Floripa, nessa ida para dialogar com os, né, reconhecer as suas milhas, há um processo de gestação também, né, com o brasileiro, que ela precisa, ela precisa sentir-se brasileira, não é, e, e, e aí eu fico pensando assim, nessa, nesse diálogo, da mãe, Paraguai, e do pai, Santa Luzia, nesse retorno às famílias, não é, é, saber o que, o que foi, como você disse, a história, a história familiar, da sua mãe, não é, que é marcadamente engajada, politicamente, né, então isso, isso, de certa forma, é muito importante, né, na, na, na sua personalidade, por outro lado, há um, há um, há um pai, carilizeiro, na região, da seca, profundamente, com a região, de, de muita resistência, de muitas, dificuldades, né, mas, há um, você é fruto, né, de, da Latina, você é latino-americana, você, assim, sua identidade é mais latina do que só brasileira, você é Cuba, você é Paraguai, é Brasil, né, então, imagina, como é, eu sou Uruguai também, Uruguai, quer dizer, imagina, eu acho que você poderia pensar, né, e escrever um grande artigo, que nós brasileiros temos uma dificuldade profunda, de admitirmos que são latino-americanos, não é, então, imagina, você, você tem uma experiência, profundamente, latino-americana, não é, então, eu acho que você tem muito o que dizer ainda, eu me lembro muito do depoimento de Anaclete, quando Anaclete disse que viveu logo cedo, o fato dele ter vivido muitos anos, também, sem, como nasce na condição de apapta, né, como é difícil se achar ainda, ele, ele afirma que é um processo que até hoje ele, ele ainda está construindo, né, então, que é mais além de você, que é mais além de você, né, eu, eu me sinto super brasileira, né, desde que, assim, eu comecei a, e também, depois, em 96, fui naturalizada brasileira, olha só, e quando eu voltei a Cuba, mas você não precisa ser naturalizada, você é nada, então, mas eu tive que pedir, porque eu já era de maior, não, mas o teu pai é brasileiro, mas eu tive que fazer opção de nacionalidade, porque eu já era de maior quando isso aconteceu, já tinha 26 anos, mas hoje você pode pedir pela Constituição, aqui em 12, pode ser pai, é filho de pai brasileiro, pode ser brasileiro nada, mas então não foi isso do seu processo, você foi como cubana, naturalizada brasileira, não foi isso, aí você volta a Cuba, o que você está dizendo? Quando eu voltei a Cuba, eu, eu, eu me dei, eu retomei, me dei conta, assim, eu sou romana, eu sou romana, as minhas raízes, eu sou paraguaraia, principalmente ideológicas, muito forte assim, foi muito gostoso, muito importante e rítmicas, porque eu sou cantora, toco, e o mais interessante que você está falando, eu lembro quando eu comecei a conhecer aqui a região de Santa Cruz e eu, quando eu comecei a tocar alguns instrumentos, floreios que eu falo, eu queria, um dos meus, aliás, o meu instrumento preferido é o triângulo e o meu triângulo eu comprei aqui, eu fiz questão de esperar quando eu viesse para cá e comprei aqui, então a identidade vai se dando simbolicamente também, de alguma forma essa construção. Eu estive no Paraguai há pouco tempo e eu fiquei lá uns 5 dias, fui convidada para uma campanha, inclusive para um grupo, eles encontraram 35 corpos e eles precisavam agitar junto ao Estado, ao Governo, não, foi só direitos humanos lá dentro do Estado, uma campanha para que os familiares doassem sangue para ver se eles conseguem fazer a identificação desses cidadãos. E aí eu, conversando com uma amiga, eu falei, ai, se você viesse, eu falei, eu vou, eu fiz essa campanha junto com eles e tal, e eu passei lá. E eu já tinha ido uma vez, só que eu só curti assim um pouco os meus familiares, primos e tal, e dessa vez eu pude me entrosar um pouco mais com outras pessoas. Eu me senti super em casa, assim, adoro, super em Uruguai. E o pai dos meus filhos é o Uruguai. E, além disso, o Uruguai é a segunda pátria da Soledad, porque a Soledad, ela nasce no Paraguai. Primeiro ela se exila na Argentina, que é um exílio horrível, provavelmente da infância dela tem marcas muito profundas, provavelmente para a Soledad. Depois ela volta para o Paraguai e ela só sai de lá, exilada, aos 16 anos, porque a família dela está toda exilada e ela tem, e vai para o Uruguai. E no Uruguai, aos 17 anos, que ela sofre esse atentado onde ela é sequestrada e os fascistas, com uma navalha, marcam as suásticas nas coxas dela. Então, ela fica, ela ganha uma visibilidade incrível. E, então, o segundo lugar da Soledad, também por ser a pedido da adolescência e tudo, o envolvimento dela com a militância política acontece lá também, com o remédio da juventude. Então, eu também, quando eu vou para o Uruguai, para os escandôminos, eu me sinto super em Uruguai, me sinto super bem. Então, assim, quando eu penso na minha tia, os meus avós, eles foram exilados do Paraguai, do Uruguai, do Uruguai para a Venezuela. Então, eles morreram em Caracas, meus avós. Então, eu ainda tenho, Anânimo morou muito tempo lá. Então, assim, isso que você fala é muito presente. E eu escrevi o roteiro cinematográfico e a minha proposta de filmagem dele é justamente que ele fosse filmado em quatro países, com uma visão da Soledad. E a proposta até que foi aceita, mas não com o meu roteiro, assim, com um documentário pequenininho, que, inclusive, eu estou trabalhando como pesquisadora nele. Mas a ideia é justamente trazer o olhar desses países para a Soledad, ou seja, como eles a vêm, mas dentro do contexto cultural próprio, com um olhar... E você entende que até onde o Brasil reparou, até onde o Estado brasileiro conseguiu recarar vocês que viveram toda essa trajetória, até onde chegou a reparação e qual você acha, assim, quais as dificuldades que você acha, ou seja, que você tem essa leitura de América Latina, né? Até onde o Brasil consegue e até onde... Quais são os principais desafios que você encontra sobre a ótica dos mundiais, né? Então, uma das coisas que você falou, eu uso muito essa palavra, a restauração. Eu me sinto restaurada. Ou, pelo menos, que foi dada a oportunidade de restauração. E tem uma coisa que eu queria voltar, quando surgiu aquele 96, esse primeiro processo, que eu falei que eu não queria o dinheiro, justamente porque eu acreditava que se tivesse que reparar, precisaríamos reparar 500 anos de história, entendeu? Eu não conseguia entender por que que somente aquele período teria... E eu lembro, inclusive, que em 2002, 2003, quando eu fui ao Fórum Social Mundial, que tinha, naquele momento, um movimento de reparação dos 500 anos. Então, era mais ou menos essa linha de pensamento que eu tinha. Então, não tem como dizer que essa reparação ou que essa justiça tenha sido feita de uma forma integral. que eu acho, assim, que teria que passar por muitos outros processos. Então, eu acho que, falando na dimensão da ditadura, cruz da ditadura, com o familiar desaparecido político, só nessa dimensão, eu não consigo, assim, me deter muito nessa questão dos... dos torturadores, por exemplo, a questão da lei da amnistia, eu acho que ela deveria ser vista, assim, para que desse abertura, para que pudesse se julgar. Porque, na verdade, o não fazer isso, essa impunidade, é o que dá abertura ao que a gente viveu hoje ainda, de violência e tudo, mas também não creio que seja só isso. Eu acho que a gente vem de 500 anos de médicos. Agora, a gente fala em cima dessa pergunta, é nessa questão. E no Paraguai, tu reivindica algo para a solidariedade, porque ela é urugânia, e ela sai de lá. Então, quando a gente fala em internacionalização da justiça de transição, é que faça isso, porque muitos saíram daqui, foram para o Chile, saíram do Chile, foram para o Paraguai, para o Paraguai, e como fazer isso com a América Latina, desses que foram, na verdade, transitaram isso, que precisaria, ao meu ver, que tivesse essa. E nessa parte, eu acho que deve ser privilegiado, aqui, entre aspas, da tua história, de você poder fazer essa costura, né? Paraguai, Uruguai, Brasil. E pedindo, inclusive, reparação com a América Latina. Porque tua mãe, ela é Uruguai, ou é Paraguai, vai para o Uruguai, tem que sair do Uruguai, vai para a Cuba, então, eu acho que... Nesses outros países, teve algum processo? Já conversou sobre isso? Não, o que eu sei, e não tenho certeza, vou falar meio aberto assim, é que a família Barret, ou seja, os irmãos da Soledad, ou seja, que se mantiveram aí também na região, tanto no Uruguai como no Paraguai, parece que tem um processo familiar, mas não sei se poderia se assemelhar nessa linha de reparação, mas porque o que é o seguinte, a família, com toda essa perseguição que sofreu, tanto, já a partir do Rafael Barret, que é meu bisavô, as suas terras foram todas usurpadas, né? Por essas ditaduras, né? Então, o que seria, vamos dizer, um direito de propriedade, vamos dizer assim, uma coisa a mais... Eu não sei qual o olhar que eles estão dando para isso. Mas a Soledad tem uma filha, e ela é Paraguai. É, eu não entrei assim muito nessa questão. O meu olhar com relação a essa aproximação, eu vejo assim um pouco, já faz alguns anos que eu falo nisso, eu não sei como isso poderia se configurar, mas eu queria fazer um translado simbólico dos restos mortais da Soledad para o Paraguai. Porque eu acho que o Paraguai precisa recebê-la, recebê-la, reaceitá-la, reintegrá-la, entendeu? É o que a Argentina, a Argentina está fazendo muito isso. Agora, no mês passado, eles conseguiam encontrar o número 119, né? O número 119 foi no mês passado. Mas tem muitos que vieram para o Brasil, passando pelo Rio Grande do Sul. Tem muita gente, inclusive, no Sul, tem muita gente que está tudo aí. E, no caso, seria simbólico, porque o corpo dela continua a desaparecer. Mas aí a força, olha que interessante, juntar Paraguai, Brasil para encontrar os restos mortais. A ideia era essa, justamente, fazer um processo de ligação entre o Brasil e o Paraguai, os dois reconhecendo esse processo. Só que, ao mesmo tempo, me dá uma sensação de que eu estaria tirando também essa escolha da Soledad e do TAC. Então, por isso que ainda não se configurou assim como uma coisa... Ela fez uma opção pelo Brasil, né? É, mas ali também o reconhecimento lá, acredito que seria interessante. Mesmo se tem o resto dos mortais dela se ver aqui, que apareça aqui, né? E aí seria o próprio Paraguai também. A decisão de se vai o resto dos mortais continua aqui ou não seria o do. Mas aí, a força do Paraguai saber onde é que estão os restos mortais da sua mãe. Para você ter uma ideia, no Paraguai, você tem um desconhecimento enorme da Soledad. Eu pude perceber isso agora, quando eu fui, do meu bisavô, não. O Rafael Barret, o pessoal, assim, é um deus. Porque ele foi um cara que trabalhou muito com os camponeses, né? Ele denunciou muito a questão da escravidão. Então, ele é muito conhecido. Já a Soledad, você sabe muito pouco. Então, eu levei muita coisa e o pessoal ficou, assim, basicamente apaixonado. Então, acho que também esse trabalho de começar a divulgar um pouco mais a figura da Soledad no próprio Paraguai é importante. Assim, eu vi como uma coisa muito importante. Já me disponibilizei. Agora, no Uruguai, tem sim. Porque nós fomos ao Memorial no Uruguai e tem lá fotos, inclusive, de Zé Maria. Tem dela e Zé Maria, no Uruguai. É, no MUME, né? É, lá tem um burro. Eu te falei, ela ganhou visibilidade lá. No Uruguai. E aqui, ela não... Nicásio, que é mestrando em Direitos Humanos, está pesquisando sobre esse tema. Então, também pode participar conosco aqui. Nós temos alguns estudos na área de gênero que apontam que algumas mulheres desempenharam um papel secundário na militância. Mas, pelo que eu estou vendo nos seus relatos, a Soledad tem um protagonismo bem maior. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a militância dela, que papéis ela desempenhava junto com os demais companheiros. É interessante você falar isso, porque uma das minhas lutas pessoais, vamos dizer assim, é tirar a Soledad dessa visibilidade que ela tem apenas no papel secundário. Porque eu acho que ela cumpriu o papel secundário. Ela se colocou no papel secundário também. Isso eu percebo assim, quanto mais eu ouço relatos da experiência de vida dela com a Selma aqui, em Recife, como ela se comportava, como era, né? Ela me dava essa impressão, assim, de que ela era muito forte, muito dividida. Existia a mulher que queria viver a vida, o amor, a maternidade, né? E existia uma outra mulher que naturalmente era militante. Porque ela vem de, com 12 anos, ela já levava bilhetinho, porque o pai dela estava preso, ele tinha que informar alguma coisa, ou ela recebia bilhetinhos. Então, a militância para ela não foi uma opção, eu acho. Eu acho que foi uma naturalização da sua identidade, ou seja, ela era. Então, eu acho que, às vezes, batia mais forte a vida natural, humana, aquela coisa de se apaixonar, né? Numa idade onde você está pronta, né? Para viver, justamente, na maternidade. Então, eu acho que ela se entregou muito a isso. Mas, conhecendo a história dela, sabendo as origens dela, a gente sabe que não foi só isso, né? Só a força que ela ganha depois desse sequestro no Uruguai, ela ganha essa visibilidade, mas ela também demonstra uma vontade que ela tem, uma coragem própria de lutar, né? Então, logo em seguida, tem um evento na Plaza Independência, no Uruguai, em que ela é que faz o discurso, né? Esse discurso, inclusive, é muito do contexto atual político e tal, mas tem uma força, é, muito bonito. E isso marcou muito no Uruguai. Então, por isso que ela tem essa... E ela é perseguida pela polícia, porque, na verdade, ela foi uma vítima, mas, logo em seguida, ela já começou a ser vista como alguém que precisava... Ela não estava errada, né? Ela estava no lugar errado, ela estava fazendo coisas erradas. Então, ela é mandada para a União Soviética pela família. Ela fica um ano lá. E não na União Soviética, ela estuda o... É no Consumol, Consumol, sabe? Alguns tipos de escolas que também é uma espécie de treinamento de guerrilha. Então, ela volta de lá. Ela completa 18 anos em Moscou. E retorna, já... Ela já vai para a Argentina procurando grupos de luta armada. Então, você vê que ela vem muito renovada, assim, com muita vontade de... Mas eu não tenho, te digo a verdade, nenhuma história de ação da solidariedade. Eu acho, praticamente, que em nenhuma ação ela nunca entrou em combate. Eu não sei de nenhum combate. A não ser essa questão de ponto, né? Mas ações como, por exemplo, o pessoal da BPR fazia, de assaltar um banco, de assaltar um quartel, alguma coisa assim. Que eu saiba, assim, ninguém nunca me falou que a solidariedade tivesse... Mesmo porque o trabalho que eles foram fazendo no Nordeste era de captação. E de conscientização, de politização. Então, não tinha nenhum tipo de ação armada, né? Era uma coisa mais de aparências, né? Que eu acho que é justamente nesse jogo que ela se perdeu, assim, um pouco, né? Assim, abriu mão da segurança, né? Porque ela era uma mulher que já tinha passado por muitas situações. E não ter se dado conta da situação que ela estava vivendo, é meio difícil de entender. Mas é porque ela estava totalmente envolvida afetivamente. Só para comentar, mas a minha luta era sempre porque... Hoje, se você colocar a solidariedade, a barra de... A mulher do Cavançel. A mulher do Cavançel. Isso é uma coisa que me incomodava muito. Inclusive, depois, no livro, que eu sou também, a mulher do Cavançel. Ou seja, tudo... E eu acho que isso é uma coisa, inclusive, natural na nossa cultura, né? De sempre colocar a mulher supremista. Ou seja, nunca se falava quem era ela. Então, eu fui meio que sempre buscando resgatar a história viva dela. Tanto que esse é o projeto também da peça. A peça da solidariedade. Não, eu entendi também. Eu acho que nessa trajetória... A peça da solidariedade, ela não ser a mulher do Cavançel. Ela se apaixonou pelo Cavançel. Qualquer mulher pode se apaixonar. Ou qualquer homem pode se apaixonar, né? Essa é a condição humana. Não é de sentimento afetivo. Não colocar ela como a mulher, né? Que esteja um contrato ou a figura que ela seja a mulher do Cavançel. Acontece que ela chegou no Recife, os dois fingindo que era realmente um casal. Tem isso também. E tem uma questão importante. O Anselmo era o presidente da Associação dos Marinheiros. O meu pai era tesoureiro. Então, eles eram amigos. A solidariedade conhece o Anselmo em Cuba. Como amigo do marido dela. Dizem, inclusive, que ela e o meu pai se casaram em Cuba. Não tenho a certidão. Nem sei como encontrar. O que ela vai dar. Mas, eu acho que essa segurança e essa confiança... A velha vem construída ali também. Vem construída nessa proximidade. Mas, você, eu acho que tem essa... De reparação, né? Ela não ser a mulher. Não. Ela era a solidariedade a Barrette Bede. Antes de morrer, né? Porque, na verdade, esse evento é só a morte dela. E aqui se faz também um trabalho do Elisabeth Teixeira. Porque é diferente, mas, assim... Não a mulher do João Pedro Teixeira. A história da Elisabeth é como a Elisabeth, né? Abra, você disse que chegou... Que a Mestre Albuquerque chegou a ver o corpo. Sim. Ela fez o depoimento de 96. E tem também... Tem um arquivo que, inclusive, estava liberado na internet. Um monte de filho. De Roberto. Que, às vezes, mostrou alguns escritos do diário dela. E, se não me engano, ela se refere lá na época mesmo. No momento, ela já faz alguma referência sobre isso. E, depois, no depoimento de 96. Não é esse arquivo? Não, não. Mas, esse arquivo está com o Roberto Monti. E também... Ele solta contadores. Ele solta contadores, é verdade. E, com relação a uma audiência pública que nós tivemos, com o Paulo Conserva, Ele registrou esse caso que foi ele que disse, né? Que conhecia o paraibano. Ele falou sobre isso. Então, esse caso já está registrado. Na audiência que nós fizemos com o Paulo Conserva. Mas, não estava registrado que ela teria sido encontrada nesse... Não, não. Eu estou falando que o Paulo Conserva fala da existência da filha do paraibano. Então, o Paulo Conserva, quando fala, ele repetiu várias vezes. Ele, inclusive, reitera. Ele já estava com a certidade, né? Do Zé Maria, de ter dito, né? Que ele tinha deixado uma filha lá. Então, essa fala do Paulo Conserva, nós temos já na comissão registrada. Então, eu também quero aqui, em nome da Comissão Estadual da Verdade da Presenção da Memória do Estado da Paraíba, agradecer a sua disposição, seja o sacrifício que é, você está com a agenda cheia, já está voltando para São Paulo. Mas, em nome do nosso presidente, Paulo Giovanni, em toda a comissão, né? Agradecer a sua disponibilidade em estar aqui com esse acuimento. E, também, já informar que nós também vamos ouvir o seu tio, né? O irmão de José Maria. Para que, realmente, a gente tenha um pouco mais desse contexto dos familiares, já que temos também um irmão, né? Então, vamos, depois, também fazer esse acuimento. Infelizmente, ele não poderia, hoje, já fazemos juntos, né? Mas, entendemos que é da maior relevância esse seu acuimento, por se tratar, né? Também de um paraibano mesmo que não tenha nascido, mas, com certeza, toda a família dele é, né? De Santa Luzia, tem essa raiz aqui. Então, tem essa questão da vinculação da Comissão Estadual, né? Ser da Paraíba, né? Então, tem essa vinculação. Mas, para além disso, né? A sua história de vida, realmente, merece estar sendo registrada. De ter visibilidade. E, também... Posso fazer um parênteses? Ou não, ou não. É que você falou do meu pai e, esses dias, exatamente, eu andei escrevendo para essa biógrafa uruguai um pouco sobre ele. E, aí, eu fui atrás um pouco de quem era o meu avô e quem era a minha avó. E, a gente, às vezes, justamente, diante da imagem de Soledad, o Zé Maria... Se apaga também um pouco. Não, não é que ele não se apaga, mas é como se ele não tivesse uma história, como se ele não tivesse a sua própria... E, aí, na verdade, você vai ver que ele é o primogênito, né? De uma família que foi... Que, apesar de ser... De ter certo... Vamos dizer assim... Como dizer... Poder apisitivo. Poder apisitivo, razoável, dentro daquela circunstância do sertão... A família é, de certa forma, afastada pela escolha que a mãe dele faz, que é sair do convento, abrir mão da vida religiosa para agasar. Para agasar. E ela é professora. E ele é um autodidata... Quanto é que eu tenho que dizer... Servidor público, conforme, né? Autodidata. Totalmente voltada para as questões das injustiças locais de Santa Luzia. Ele era agricultor. O pai, né? O pai. O pai do meu avô, sim. O meu avô, o pai do Zé Maria. Então, ele é agricultor, ele é secretário, ele chegou a ser vereador. Em Santa Luzia. Em Santa Luzia. Foi vereador de Santa Luzia de 69 a 72. E a minha... É... João Alexandre de Araújo. E a minha avó é Maria da Conceição Ferreira de Medeiros. Ou Medeiros de Ferreira. Não, Ferreira de Medeiros. Alguma coisa assim. E pegou a Araújo, que é o do marido. É, depois ela muda para Araújo. Mas a minha avó, ela é mãe de 10 filhos, uma adotiva, ou seja, 11 filhos, mas sempre foi professora, trabalhava com doce para fora, fez um trabalho de caridade durante muitos anos, ela viajava pelo brejo. Então, assim, a força dele também, o seu sentimento, de justiça, se desenvolveu também em base na família que ele teve. Eu acho, assim, que em uma outra dimensão, mas que tinha também isso que você falou, são lugares com muita dificuldade, então tem que ter muita solidariedade, tem que ter muito aporte. Então, acho que isso vale dizer, porque a gente está aqui por ele, né? Também. E a opção que ele faz de ser vaqueiro, né? Que também não era uma... Que era o inverso do momento que era ser do exército, né? De certa forma, era militar também, mas de uma linha mais tênue. É, bem mais difícil, né? Então, realmente, eu acho que essa reconstrução da memória é algo, uma experiência muito rica, né? E você vai desfiando, né? Quer dizer, eu acho que essa sua história e dos seus familiares está sempre realmente tecida, né? Ainda tem muito o que descobrir, o que revolver e sabemos que é um processo, não é? Hora doloroso, hora gratificante, não é? E eu fico também, assim, muito tocada. Também tenho parentesco, não é? Porque eu sei Maria, primo do meu marido, é primo de Egipto, do meu marido, de Santa Luzia, não é? Então, também tem essa ligação familiar e especialmente saber que você também está voltando para Santa Luzia. Ela está se integrando, não que está morando lá, mas em atividades, né? Mas em atividades, se envolvendo com a cidade, não é? E também aqui registrar que no dia 8 de dezembro nós realizamos uma sessão na Câmara Municipal em Santa Luzia, que também foi a primeira vez em que ela foi, vamos dizer assim, apresentada oficialmente e que o pai também, né? Foi retomado, assim, esse retorno, vamos dizer assim, para Santa Luzia, para que também a cidade possa cada vez mais conhecer, não é? Quem foi? Os familiares ainda estão lá, não é? Mas às vezes também fica muito de uma penumbra, não é? E eu acho que o trabalho dela, vinculado a uma ONG que tem lá em Santa Luzia, que é o tio dela aqui, tem um dos coordenadores, não é? O Café Futura. Eu acho que você vai também estar retornando esse, dando continuidade, talvez, um pouco do trabalho que o seu pai poderia ter feito, né? Se o livro continuasse. Bom, mas então, infelizmente, nós temos hora para terminar, não é? E eu quero, mais uma vez, agradecer em nome da comissão e que você, outras vezes, que apareça, né? O nosso núcleo aqui, que está hoje servindo essa oitiva, o Núcleo de Santa Luzia de Direitos Humanos, está também em portas abertas para você. Me agradeço, estou à disposição. Eu quero fazer o que é isso. Estou à disposição para o que for necessário e espero também estar por aqui estudando. Pois bem, será bem-vinda. Gente, será bem-vinda. Firmadiga. Eu quero fazer o que é isso, né? Agradecer também a presença, esse momento rico da história, como a professora Alessia acabou de dizer, é um momento rico da história, soma, atribui para essa riqueza da história brasileira que estava arquivada na mente de vocês e também me colocar à disposição, se for do teu interesse, a gente fazer essa questão de Uruguai, Brasil, Paraguai e Venezuela. Tem um instituto que é de internacionalização da justiça de transição, que geralmente se encontra aí pelos encontros em São Paulo e esse contato para ver se a gente faz, eu vou propor, inclusive, a comissão da verdade para no nosso relatório, quem sabe, depois do seu depoimento, o seu depoimento dizer isso, né? Essa é uma proposta que se pode te dar para que o Estado brasileiro faça esse termo de cooperação, como você sabe. E essa questão da pátria grande, né? Sim, a pátria grande, né? Essa questão de Brasil, Caraguai, Uruguai, que sejamos uma América Latina, né? E ter orgulho das lutas da América Latina. Eu acho que o teu caso cai muito para essa questão da cooperação latino-americana para o desenvolvimento dos povos. Eu costumo dizer que lá, naquele momento onde minha mãe e meu pai se encontraram, ela fez um ato de subversão à esquerda também. Por quê? Não era permitido grupos de países diferentes se entrosarem, né? E ela e ele, né? Os dois forçaram a barra, assim... É, porque essa não é uma história que é importante para o Brasil, é uma história importante para a América Latina. Em um período importantíssimo para a América Latina. Em um período, na época, em um período importantíssimo para a América Latina hoje. que é bastante atual e a questão da mulher, a participação da mulher nessa construção desse sentimento latino-americano, que para ela tanto fazia, estar lutando no Paraguai, no Uruguai... É, são os povos da América Latina, né? Com consciência latino-americana. Eu acho, eu acho assim, eu tô, na verdade, eu sempre me comovo com os depoimentos. Eu acho que é importante isso. E queria fazer também aqui um convite, em nome do Memorial das Ligas Camponesas, que tem uma história bem difícil também, que é da família, né? Do Sabete Teixeira, que são 11 filhos. Na próxima vez que você estiver aqui, gostaria que tivesse, chegasse até o Memorial, né? Para dar uma conversa lá com o Memorial, convidar as filhas de Elisabeth Teixeira para te ouvir lá no Memorial. Vocês fiquem à vontade, eu estou à disposição, que vocês programarem o... Quando eu voltar, vamos fazer. Eu preciso, assim, o dia valeu hoje. Ok, obrigada. Então, assinando agora a declaração. Não sei se eu falo, ela lê ou não lê. Não, não, pode só assinar. Nazaré, liga o aconselhado agora. O calor aqui, o senhor não sabe.